Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Meu povo, tô aqui pra gente responder uma das perguntas que mais são feitas aqui no canal, no sentido de Pô, Thiago, mas o que que tá fazendo o Atlético entrar nessa briga contra o rebaixamento? E eu vejo muita gente indicando que o que realmente vem fazendo o Atlético entrar numa situação complicada no campeonato brasileiro é a defesa. E eu acho que tem alguma verdade nisso, eu acho que a defesa do Atlético é uma defesa que poderia ter um desempenho melhor, eu acho que a defesa do Atlético é uma defesa que poderia ter, enfim, poderia sofrer menos gols, poderia ter menos falhas, eu acho que a defesa do Atlético é um setor que a gente precisa olhar com cuidado, a gente precisa olhar com carinho. Mas a gente tá falando de uma defesa do Atlético que tá entre as dez melhores defesas do campeonato, se eu não me engano, entre os dez últimos clubes da competição, situação que o Atlético tá inserido hoje, é a melhor defesa. Então se o Atlético ele tá sendo rebaixado, se o Atlético tá indo por um caminho muito difícil no campeonato brasileiro, não é por causa da defesa. Mas aí você começa a olhar pro ataque, aí você para pra ver, putz, o Atlético é o quarto pior ataque da competição. O quarto pior ataque da competição, gente. Se eu não me engano, só tá melhor que o Atlético, o Uniense e o Cuiabá, que são os dois lanternas da competição, e o Fluminense. Isso é muito sintomático, isso é muito sintomático, mas muito sintomático mesmo. Aí você vai começar a investigar o que vem fazendo o Atlético ter um ataque tão ineficiente. E, gente, é assustador. Os números, eles são assustadores, beleza? Vou botar aqui na tela uma tabelinha que eu fiz, só conferir aqui, pra gente dar uma olhada e vocês entenderem os números, como eles são um pânico. Eu peguei do jogo do Botafogo do primeiro turno até o jogo do Botafogo no segundo turno. Obviamente eles não jogaram todos os jogos, mas de qualquer maneira é um recorte de 19 jogos que o Atlético teve. Gente, olha isso aqui, gente. A gente vem falando bastante disso em live, mas mostrar aqui em vídeo eu acho muito importante que a gente consegue dar uma olhada com mais frieza os números. O Atlético, o Atlético, em um turno de campeonato brasileiro, teve seu ataque fazendo apenas dois gols. Esse número, ele apavora. Esse número apavora. Porque você começa a olhar pros times que tão brigando pra não cair e você vê quantos jogadores, quantos jogadores tem mais gol que o ataque do Atlético em 19 jogos. Assim, se você pegar, por exemplo, o Isidro Pita, sozinho, tem mais gol que o Canob e o Edmastriani. Hoje, o ataque titular do Atlético é o pior do Brasil. Ou é o pior do campeonato brasileiro. É ridículo, gente. É ridículo. Aí você vai olhar a quantidade de finalizações. 29, 19, 24. O nosso centroavante, que foi contratado pra fazer gol, que foi contratado pra fazer gol, assim, ele entrega... Olha o que ele entrega, bicho. O Mastriani é a maior decepção da temporada. O Mastriani no campeonato brasileiro, ele precisa de mais de 24 oportunidades pra fazer um gol. Em um turno de campeonato brasileiro, a taxa de conversão do Mastriani é zero. É zero. Gente... Gente, isso não é aceitável. Isso não é aceitável. Não pode ser. Ah, Thiago, mas por que você não fala do Coet? Fala do Coet também. É um absurdo. Mas o Coet sempre foi um ponta que tinha como ponto fraco a finalização. A gente sempre falou isso. E além de ser um cara que cria chances, um dos caras que mais cria chances pro Atlético. Um dos caras que mais gera oportunidades pro Atlético. Tem ainda essa desculpa, mas é um absurdo igual. Um atacante em um turno de campeonato brasileiro fazia zero gol. Ah, mas fez nas Copas. Beleza. Por isso que a gente chegou entre os oito melhores da Copa do Brasil. Por isso que a gente chegou entre os oito melhores da Copa Sul-Americana. E por isso que a gente está entre os piores times do campeonato brasileiro. O ataque não faz gol, gente. O ataque não faz gol. Aí você vai ver aqui o Canob. Reconhecidamente um péssimo finalizador. Reconhecidamente um péssimo finalizador. É o que tem a melhor taxa de conversão, 10%. E olha que nem é uma taxa de conversão ruim não, tá? Dentro desse cenário não é nem uma taxa de conversão ruim não. Então, assim... Ah, Thiago, mas o Atlético... Gente, não tem o que falar. O ataque do Atlético titular é bizarro. É bizarro. Aí você vai ver aqui os jogadores que mais finalizam no Atlético. Cara, assim... Julimar, o primeiro. Mais uma estatística que é a favor do Julimar. Mais uma estatística a favor do Julimar. É o jogador que mais finaliza. Desculpa, gente. Eu, até agora, não entendi outra maneira de fazer gol a não ser finalizando. A não ser finalizando. Então, assim... O Julimar é o cara que mais finaliza no Campeonato Brasileiro pelo Atlético. O Julimar é o cara que marcou nas nossas últimas três vitórias do Campeonato Brasileiro. O Julimar é o cara que, pô... Sempre quando ele começa as partidas, o Atlético vem pontuando. Nas últimas seis vezes que o Atlético pontuou cinco, o Julimar começou os 90 minutos. Então, assim... A gente está se enganando de entender que o melhor ataque do Atlético é o Canóbico Edio e o Julimar. Porque você pode botar o Diório na conversa também. O Diório, nesse intervalo dos 19 jogos, tem três gols. O Julimar tem três gols. O Diório marcou contra a Bahia. O Diório marca contra a Cuiabá. E o Diório marca contra o Atlético Uniense. O Julimar marca contra a Vitória. O Julimar marca contra o Atlético Uniense. E o Julimar marca contra a Cuiabá. Então, assim... São três caras que, querendo ou não, entregam um aproveitamento melhor do que os nossos atacantes hoje. Eu não sei se são as soluções. Eu até acredito que não. Não são jogadores que eu olho e encher a porra. São a salvação do Atlético. Mas, pra esse momento, que a gente precisa de gol desesperadamente, e assim, o Eric não vem fazendo gol, o Christian não vem fazendo gol, os outros setores não vêm nos oferecendo gol, o ataque precisa mudar. O ataque vai rebaixar o Atlético, gente. Se continuar dessa forma, o ataque vai rebaixar o Atlético. E digo mais, o custo-benefício desse ataque. A gente tá falando de um ataque que o Atlético investiu 40 milhões. A gente tá falando de um ataque que o Atlético investe 1 milhão por mês. Se você somar o salário de Mastriani, Canobico e Edio. São alguns dos maiores salários que o Atlético tem. A impressão que eu tenho é que se você botasse o Eric Pulga, ele teria mais gol que todo mundo na Série A. Então, assim, parte da reformulação do Atlético? Parte não. A principal parte da reformulação do Atlético vem do ataque. O Atlético precisa ir de muito refrescar, dar uma mudança no setor. Mas precisa ir de muito. Porque é assustador ver a inconsistência que esse ataque tem. Muito pelo contrário, a consistência em não fazer gol. Então, cara, quem pergunta o porquê o Atlético tá nessa situação, falta de gol. Falta de gol. Nada mais explica. falta de gol. Aí você lembra de quantos jogos a gente perdeu gols e mais gols e mais gols e mais gols que impediram o Atlético de ganhar o jogo. Fortaleza, Vasco, Juventude. Algumas das derrotas que fazem esse segundo turno do Atlético ser um segundo turno tenebroso. E olha que isso é muito herança do Varini. Essa quantidade de chances criadas e essa capacidade de criar chances. Porque com o Lúcio a gente sabe que foi bem abaixo. O Atlético basicamente não teve chances com o Lúcio. Teve uma furada ridícula do Mastriani na cara do gol. Mas, de qualquer forma, o ataque precisa começar a funcionar. A gente precisa começar a mostrar um pouco de repertório ofensivo. E, desculpa, se o ataque de um milhão não entrega que venha Emerson. Se o ataque de um milhão não entrega que venha Julimar. Se o ataque de um milhão não entrega que venha João Cruz. A gente precisa encontrar o gol em algum lugar. Quem sabe o gol não está nos jogadores da base. Porque se você pega o João Cruz que é o meio campo nesse turno que o ataque basicamente não fez gol ele tem 50% de três atacantes. Então dá oportunidade para o moleque. Vai jogar e vai finalizar de longe. Vai tentar uma bola parada? Assim. Assustador. Assustador. Assustador.